Música Não foi a mão no caminho, mas pelo sangue de Jesus Aleluia, fui achado pela glória de sua cruz Sou feliz e tenuado Não há limites para o Deus eterno Ele vai além para conceder sua graça Preciosa graça E não importa qual o seu pecado Mas dá a aceitar e receber essa graça Preciosa graça Se somos filhos do Senhor E herdeiros de seu reino Morremos para o mal E para o bem renasceremos Nova vida de perdão De poder e de vitória E a glória reinaremos com Jesus Para sempre em sua glória Não há limites para o Deus eterno Não há limites para o Deus eterno E a glória de Deus eterno E a glória de Deus eterno E a glória de Deus eterno O Deus nos rods Não há limites para o Deus eterno Ele vai a lei pra conceder Sua graça Preciosa graça Que não importa com o Seu pescaço A paz e a vida de receber essa graça Preciosa graça Ele vai a lei pra conceder Sua graça Preciosa 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 graça